Senhores, cá estamos de novo! Vamos falar, vamos continuar falando de Bugatti, porque a Top Gear lançou um outro vídeo, dessa vez, dentro da Cosworth. A Cosworth é uma fabricante de motores de uma gama gigantesca, faz motores deliciosos e há muito tempo, lá na Inglaterra, não é na França, é lá na Inglaterra. Os caras foram bater na porta de um especialista de motores para fazer aquele V16 e os caras da Top Gear agora lançaram um vídeo lá dentro da Cosworth. E aproveitando que deu muito certo os vídeos de React aqui no canal, vai ser uma série, com certeza, porque eu gravo eles durante o almoço. E ao mesmo tempo que eu assisto vídeo com vocês, é tudo novidade para mim também, eu ainda aproveito e já gravo vídeo para o canal e gero conteúdo, certo? Está dando muito certo. Então vamos continuar com essa tendência. Já estamos aqui, já estou com o vídeo aberto, deixa eu ver se a gente está aqui na resolução certa, 4K. Agora o negócio ficou bom. Deixa eu começar ele de novo. Aí, era um efeito e vamos fazer uma reação. Eu já começo dentro de uma célula de teste aqui, inclusive já está escrito aqui, número 9, certo? Célula de teste número 9 da Cosworth, então deve ter várias células. E aqui, isso é um breve da Cosworth, certo? Então é essa fabricante de motores, geralmente de competição e de altíssima performance lá da Inglaterra. E ela não tem nenhum rabo preso com ninguém, faz motor para todo mundo, certo? E a gente conhece desde a Fórmula 1, né? A gente teve, se eu não me engano, o Emerson dirigia um V8 Cosworth, só que fez vários motores, fizeram vários motores aí para a Fórmula 1, para outras fórmulas também. Depois, aqui no país, a gente teve a 190E, que eu lancei vídeo aqui no canal, inclusive, cujo aquele motor 4 cilindros da Mercedes fazia com o cabeçote da Cosworth, com o processo de fabricação com alumínio injetado, mas ainda assim moldado, sobre pressão. Enfim, o ápice, em termos de tecnologia, de design, depois a Aston Martin, que eu mostrei aqui também no canal, fez os motores V12 da Aston, a Cosworth fazia, ou foi consultora do projeto. Depois a gente teve a Cosworth voltando, depois com a Aston Martin, no Valkyrie, enfim. Senhora fabricantes, e eu sempre falei que os ingleses são os mestres do V12, né? E agora talvez do V16 também. Vamos começar com o vídeo, já estamos aqui dentro da célula de teste aqui dos caras. Antes de começar o vídeo, vamos aproveitar aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, aqui, vamos abrir o pente e vamos colar essa coisa. Ixi, o HDR acho que estourou. Ixi, no pente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos por aqui mesmo, eu vou aumentar o tamanho, vamos pegar um vermelho. E é isso, ó, admissão, certo? Então o ar entra por aqui, isso aqui provavelmente é uma indução forçada, isso significa que a potência desse motor vai avaliar conforme a velocidade do carro. Quanto mais veloz o carro tiver, maior vai ser a pressão aqui no duto de admissão, senhores. E aqui a gente teria dois sensores, certo? E eles estão sendo conduzidos aqui para aquelas quatro borboletas, né? Então o ar vem para cá, ele passa para cá, certo? Eu não vi MAFs aqui, eu não posso dizer se esse funciona com o sistema de MAF ou se é por Speed Density, não dá para dizer olhando essa foto. Mas enfim, o ar entra aqui, é queimado lá dentro do motor e depois sai, dá uma olhada aqui, dá para ver, dá para espiar. Eu não sei se no vídeo eles vão mostrar isso com detalhes, mas dá para espiar o coletor de exaustão, certo? Que vai nesse tubo, passa por aqui, aqui eu tenho um sensor de GT, aqui eu tenho uma sonda lambda, né? Aqui são abraçadeiras e aí esse é o tubo de exaustão, sai lá para algum tipo de tratamento de ar. E aí aqui eu tenho uma bomba, pode ser de arrefecimento, pode ser de óleo. Aqui eu tenho outro reservatório, que não dá para dizer se é de arrefecimento ou de óleo. Eu suspeitaria que esse aqui é óleo e esse aqui é arrefecimento, certo? E aí dá uma olhada assim na quantidade de sensores que os caras têm aqui para pegar vários dados de funcionamento do motor. Não necessariamente são os mesmos sensores que vão entrar na central. Inclusive vamos ver se dá para identificar a central aqui do motor em algum lugar. Ó, a gente tem uns chicotes passando por aqui. Isso daqui parece ser uns termoplugs, certo? Os condicionadores de EGTs. Um, dois desse lado, vários sensores passando. Enfim, não dá para dizer muita coisa. Aqui está a célula de carga, dá uma olhada aqui no eixo ligado no virabrequinha aqui do motor, né? O lugar onde estaria a transmissão e eu tenho um outro eixo aqui. Então isso aqui deve ser a célula de carga ou algum tipo de freio, né? Para girar carga no motor. Enfim, eu não entendo desse equipamento deles aqui, mas é o que parece que está aqui, né? Isso daqui é uma transmissão. O que mais? Estão lá os coletores lindos, maravilhosos. Vamos começar a continuar com o vídeo. Ó, tem outro reservatório. Esse aqui deve ser o de arrefecimento. Bora! Com o Ford. Motor aspirado. Olha, eles estão chegando perto. Então olha lá, uma EGT, duas EGTs, agora dá para ver que são dois tubos, né? Outra sonda lambda. Não estou vendo filtro de partícula aqui. Interessante. Talvez não esteja nesse cenário deles aqui, né? Então uma sonda para captar a temperatura de quatro cilindros, outra sonda de temperatura para captar quatro cilindros, uma sonda para captar mistura, ar, combustível, para ver se a queima do motor está dentro do parâmetro. De novo, não consigo ver mafis. Eu tenho alguns sensores saindo aqui desse tubo de admissão. E isso aqui deve estar com pressão positiva, né? Para simular essas diferentes velocidades e a diferença de eficiência volumétrica desse motor conforme o carro vai acelerando, né? Uh, garoto! Que coisa maravilhosa! Que pleno maravilhoso! Olha o sistema de acoplamento aqui da embreagem, certo? Isso aqui é a saída, isso aqui é o pequeno volante, né? O sistema de embreagem vai ser acoplado aqui. O que mais que a gente consegue ver? Aqui os cabeçotes. A gente consegue ver uma formato do bloco aqui com alívio de peso, que é comum desses... Desses... Ó, a tampa de válvulas é de alumínio, de metade. Então o ar entra aqui, ele é... O pistão, ele está aqui, né? Vira bequim, outro pistão. Aqui a gente tem as válvulas de admissão, aqui a gente tem as válvulas de exaustão. O ar entra queimado e pum, sai! Né? Nada mal. Cadê o sistema de injeção direta? Dá para ver aqui? Não! Vamos continuar o vídeo. Uh, uh, uh! Dá uma olhada nesses coletores, senhores. O que que a gente vai... Olha só que interessante. Vamos imprimir aqui que fica mais fácil. Primeiro, a gente tem provavelmente algum material que utiliza... É muito comum utilizar ouro, certo? Para a gente fazer... O ouro é um metal maleável, ele é leve e ele é muito bom para refletir calor. Ele é um bom escudo térmico. Então a gente pode ter ouro. Estou julgando pela coloração aqui. Mas isso também pode ser inconel, isso também pode ser até uma chapa de titânio. Isso pode ser inox. Acho muito difícil a Bugatti gastar dinheiro com inox, né? Mas dá uma olhada no que a gente tem aqui, por exemplo, de sensores. A gente tem uma sonda lambda nessa bancada, que tem um, dois, três, quatro, certo? Tem uma outra bancada aqui. Um, dois, três, quatro, né? Então a gente pode dizer que é que nem o motor da Aventador, só que com um cilindro a mais por bancada. Em vez de V12, três cilindros em quatro bancadas, a gente tem V16, quatro cilindros em quatro bancadas, né? Então a gente tem a sonda lambda aqui. Aquela que a gente estava vendo lá era a sonda lambda, provavelmente, pós-catalizador, pós-filtro de partículas. Mas, mas, muito importante, um motor de desenvolvimento também vai ter sondas individuais. Para cada um do cilindro a gente tem uma sonda geral. Perceba que aqui no local de saída, né? A gente tem aqui os quatro coletores, mas perceba que cada cilindro aqui também tem a sua sonda lambda individual. E isso seria a configuração ideal para um motor a combustão, certo? A gente saber como é que está a queima por cada um dos cilindros. Isso porque cada um dos cilindros tem a sua borboleta individual, tem o seu duto individual e tem o seu bico injetor individual. Vamos supor que, por exemplo, o bico desse cilindro aqui, que a gente está vendo só a saída dele, o bico injetor desse cilindro está carbonizado e está injetando menos combustível do que o bico desse, desse e desse. Bom, eu resumo, para não ficar uma explicação, é muito comum a gente utilizar sondas individuais aí em processos de motores que estão em desenvolvimento, ou motores de arrancada, né? Eu acho muito difícil a Bugatti, se bem que a Bugatti, né? Talvez investimento não seria o limite aí, mas eles trabalharam com uma sonda por cilindro, né? Talvez no carro final é possível, né? Depois a gente tem uma EGT aqui para pegar a temperatura de exaustão dos gases, isso vai ser uma indicação direta também de como é que estão as condições de câmera, né? A mistura pode estar boa, mas a temperatura pode estar alta porque o motor está detonando, né? Então a sonda lâmina não é o suficiente. E aqui uma espécie de leitura de, provavelmente, de pressão, né? De pressão de coletor. Isso geralmente não necessariamente... Ó, tem uma outra aqui, ó, tá vendo? Certo? Faz essa voltinha aqui. Geralmente isso aqui é pressão. E a voltinha está para deixar mais longo, para evitar os pulsos e a temperatura também, né? Aqui é uma termopar, né? Aquele sensor com duas... Dois ventais com dilatações diferentes. Vai mudar a resistência, né? Conforme a dilatação vai acontecendo. Enfim. E o coletor é dimensionado. Não ia esperar nada diferente disso da Bugatti. Aqui, a Secret provavelmente não teria muito trabalho no coletor. E seria um daqueles casos que a Secret Apple não precisaria mexer no coletor, né? Porque provavelmente ele está dimensionado, né? Se ele extrair 900 cavalos, quase mil cavalos, na verdade, 180, alguma coisa, break horsepower de um motor de 8.3 litros, o coletor tem que estar perfeito, senhores. Vamos continuar com o vídeo, a gente está só no primeiro minuto aqui. Que é em motor. E ele vai mostrar, ele vai ficar quieto e a gente vai ouvir o ronco agora. E antes de ouvir o ronco, eu vou dar mais um... Enfim, olha lá os coletores, né? Bacana. Sai para cá. Mais uma sonda, mais uma EGT na saída. Ah, o módulo do motor aqui. É uma MG1. Olha o módulo do motor aqui, senhores. É uma MG1. Dá para ver pelos conectores, pelo formato. É Bosch. Não ia esperar a Siemens aqui. Ia ser Bosch mesmo. A Bosch que é a... Todo mundo fala da Bugatti, todo mundo fala da Mercedes, todo mundo fala da Ferrari, né? Com exceção da Coniseg, que eu sei que tem um fã clube da Coniseg aqui com razão. Com exceção da Coniseg, que desenvolve os próprios módulos de gestão do motor. Pelo menos eu vi isso lá na época do... Do Agueira, né? Não sei agora como é que eles estão. A Bosch é quem fabrica para todas essas marcas. Então, grande parte do motor e da gestão eletrônica, dos sensores, é uma arquitetura Bosch, né? E eu estou julgando isso vendo o estilo dos conectores que eu tenho aqui nessa central, que é a mesma da Roma que eu tenho aqui, da SF90 que eu tenho aqui, da 320G que a gente tem aqui, né? É a mesma arquitetura. Dá para ver o módulo do motor aqui, então. Muito bacana. Muito bacana mesmo. 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 Vamos retirar. É o ronco. Ok, então, pessoal. Você está pronta? Olha lá a sala de controle dos caras. Faz um branco. Não é realmente o que você tem que fazer, mas com a gente. Ele vai entrar na sala com o motor funcionando. Desculpa que eu pará no meio, mas o escape estava direto. Esse não é o ronco do carro, portanto. Se o escape está direto. Se o escape está direto, a gente não sabe como está a soma e provavelmente não é o escape final do carro, né? Porque vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar onde que ele estava aqui. Quase está difícil pegar aqui a cena. Como o tom é mais barítono. Se bem que a gente está captando por microfones que, às vezes, não são ali. Ó. Bom, isso daqui pode parecer um filtro de partícula, até pelo fato de ele estar um pouquinho incandescente. Isso aqui pode ser, sim, o escape final do carro. Talvez daqui para cá, não. Mas o escape está direto, né? Dá para dizer que esse é o ronco do carro de fato? Não. Pode ter um grande abafador e que provavelmente tem, né? Só que o que chamou a atenção nessa configuração de escapamento, daqui para cá principalmente, não me parece ser um ronco, apesar dos 9 mil RPM, um ronco fino, né? Aquele ronco de Fórmula 1, especialidade da Secret, por exemplo. Isso pode ter a ver com o formato do catback apenas, né? A gente não tem uma soma de frequências. Veja que essa bancada está vindo para aqui para cima, essa está vindo para cá e não tem uma comunicação com as duas. Ou seja, não vai ter soma de frequência. Mas eu diria que esse motor, o ronco que eu ouvi agora, é um ronco barítono. Vamos escutar ele de novo. Mas isso é o que eles estão captando pelo microfone, né? Dá para perceber uma nuança de um ronquinho mais agudo por final, mas o que é presente são as faixas médias de frequência, né? Aquele agudo está sem definição. É um ronco barítono. Entre o grave e o agudo. E tem alguma ressonância de alta lá, que é essa frequência, mas deve ser numa faixinha super pequena e não é predominante. Está tentando traduzir. Comparou com o V12. O V12 é alto. Ele detectou as duas frequências, então ele falou que ele tem duas frequências, né? Duas notas que ele falou, né? Notas são frequências. E acontecendo ao mesmo tempo, né? De novo, não sabe se é o escape original do carro. Quiet Basie, ou seja, grave, né? Então a expressão que ele teve lá ao vivo é parecida. Então a ressonância que reverbera no nosso corpo, que são as frequências mais graves. Não sei se ele falou que é um super ronco. Geralmente, quando a gente está falando de roncos de motor e a gente tem duas frequências, é porque existe uma desequalização. Ou assim, ou você foca numa, né? E aí você faz o catback, o diagrama para fazer essa soma de frequências e o motor tem o seu registro acústico. Geralmente, quando você tem duas frequências acontecendo ao mesmo tempo, enfim, é sinal de falta de harmonia. Não que fique ruim, né? Mas isso é uma coisa que, pelo menos, eu vejo do Fabinho sempre tentando acertar uma nota, né? Uma faixa para você não ter essas... Geralmente, isso deixa o motor também mais rouco, né? Que pode ser bacana. Mas, enfim, a intensidade a gente só alcança quando a gente foca numa frequência só. Isso passando as experiências que ele passou aqui no vídeo, né? A gente estava vendo de novo o microfone exato, talvez, da câmera, né? V8, um V10 de Huracan, que é o grave, não estava com escape da Ciclid. Aqui um V12 Mercedes das Ondas, provavelmente o M120 está com escape. E está rouco, e está rouco. Está para melhorar. Que belo turno, hein? Aí dá uma olhada aqui, ó. O motor parece ter uma variação de fase. A gente está por detrás, então provavelmente está lá na frente, né? Mas perceba como os cabeçotes são super curtinhos, né? Super pequenos para ter esse alívio de peso. Dá para ver o duto onde é parafusado. Passa o parafuso para parafusar o cabeçote no bloco. Enfim. É um motor aliviado de peso, né? Só um necessário para... Opa, vamos voltar lá de novo. Várias imagens, pouco texto. Muita coisa aqui, né? A gente tem aqui o chicote do motor. As bobinas, que parecem bobinas de golfe. Provavelmente são as mesmas. Não precisa bobina, só precisa produzir faísca. É uma bobinada com driver. A gente tem aquele mesmo parafusinho lá. Vamos fazer aqui no pente. Ela só precisa emitir faísca. É um motor aspirado. Apesar da potência por cilindro, a gente não precisa ter uma intensidade muito alta. Talvez uns 12 mil quilowatts lá já é o suficiente. Enfim, parece ser a mesma bobina do golfe. Por que não? Olha lá o que eu falei. Ah, olha lá a borboleta. Acho que eu comparei a borboleta com a do golfe, do Passat Diesel. É uma borboleta da Bosch, senhores. Certo? Eles botaram uma capa de carbono para isso aqui não aparecer. Mas é uma borboleta da Bosch, senhores. E não tem nenhum problema com isso. Mas são quatro, que nem da Aventador. Mas é curioso. A gente vê uma central MG1 controlando quatro borboletas. Ou duas, no caso. Pode ser uma central para cada oito cilindros. Um, dois, três. Isso aqui é uma coisa que eu não vejo todo dia. Quatro, cinco, seis, sete, oito cilindros. É. Em linha. Muito interessante. Aí isso aqui é algum sistema de EGR, provavelmente, com esse tipo de diafragma aqui. Ou talvez... Isso aqui está ligado no cabeçote aqui. Isso aqui provavelmente é PCV. Eu tenho duas aqui. Aí eu tenho o reio de combustível aqui, passando aqui. Vocês estão vendo? Provavelmente, isso daqui é um chicote de bico injetor. E olha que o reio de combustível é feito nessa alumínio, né? Tudo zinado. Parafusado aqui, parafusado aqui. Deve ter uma outra. Olha lá. Dois sensores MAP no coletor. Então, a gente tem pelo menos um cálculo de Speed Density aqui. Que é... Comemos. Muito melhor que um MAP. Aqui deve ser a entrada de PCV. Aqui é a entrada de canister. Isso aqui pode ir para um reservatório, para uma espécie de cat can. Outro canister, outra PCV. O PCV estava certo. Diafragma lá. É longo, 39 ponto alguma coisa, polegadas e comprimento. Transmissão dupla embreagem. Híbrido plug-in. Falando dos motores elétricos, dois na frente, um atrás. 1.800 cavalos. Menos de 2 segundos para 0 a 100. Números absurdos. A gíngua desse carro, hein? Olha o sistema de sincronismo. Provavelmente eu tenho um virabrequim aqui. Sem correntes, né? Isso aqui é um sincronismo, provavelmente, dos cabeçotes. Estou chutando, tá, senhores? Mas não tem porquê. Caminhão utiliza isso, né? Caminhão, assim, se você pensar em longevidade, uma corrente que está sujeita a folgas, uma correia dentada, né? Ferrari, pelo amor de Deus. Já tiraram as correias dentadas das Ferraris. Um sistema de, por engrenagens, ele é basicamente quase que a prova de falhas, né? É o mais confiável que existe, né? Para um Bugatti, que é para ser uma máquina eterna, atravessar os séculos, esse é o jeito de você configurar o seu sistema de fase de motor. Os pistões! Os pistões! Os pistões! Olha isso aqui, era pistão que estava rodando aí. Olha a gasolina dos caras, né? Olha o nível de... Bom, pode ser que alguém limpou aqui, mas... Cara, zero de carbonização, né? Nada mal. Nada de demais aqui nas galerias de arrefecimento, pelo menos no sistema Closedeck que a gente tem aqui, mas olha, olha só sim a grossura que a gente tem aqui. Por que que ele estoura? Eu ainda vou descobrir isso. Acho que é o HDR. O próximo vídeo eu vou gravar sem o HDR. Mas a grossura que a gente tem aqui de camisa, né? Quanto será que é a... Vamos fazer aqui, ó. É 8.4? Esse motor? Você lembra quanto que é? 8.3? O Henry falou aqui, ele vai confirmar. Dividido por 16. Meio litro? Um cilindro de um pouquinho mais de meio litro? Ah, ok. Deve ser o quê? 86 aqui? É isso? Deve ser 86 de diâmetro aqui? Pistão de Jetta? Ah, por que não? Na verdade, se é um motor subquadrado, a gente não sabe, pode ser que o pistão seja um pouquinho mais largo, o curso um pouco mais, se está girando a 9, 16 cilindros, né? Imagina toda aquela massa fazer o balanceamento naquele virabrequim super longo, sujeito a esse tipo de vibração. Pode ser, sim, que o pistão seja um pouquinho mais, o curso um pouquinho mais longo para diminuir a alavanca e diminuir essas vibrações desse motor e permitir que ele gire a 9 mil, né? E aí a gente tem, dá para ver nesse cilindro aqui, uma geometria de câmera nada de demais, né? Eu suspeito que o bico esteja apontado aqui, ele não esteja do tipo 90 graus, né? Ele esteja de lateral, né? Injetando gasolina nesse sentido, fazendo um leque aqui, certo? E aí a gente tem esse formato aqui do cilindro, né? Aí a gente tem as duas válvulas de admissão que são maiores, as duas de exaustão, saindo aqui, certo? 16 cilindros, senhores! Olha isso, olha esse movimento, mano! Fábrica da Cosworth, T-50, o Valkyrie, Falei do Emerson? Hã? Todo mundo já é da época. Eu tava certo, mano! Olha aí! Olha o Emerson aí, é um Ford Cosworth, né? Olha aí, olha o carro aí. Eu tenho, esse carro já foi o meu fundo de tela. Aí depois eu botei o 97T. Olha os pistões. Ah, olha que interessante aqui também, né? A gente tem uma, né? A gente tem aqui no pistão uma espécie de material antifricção e perceba também como o formato da saia é aquele formato super reduzido, né? A gente não tem uma saia mais larga aqui. A gente tem uma sainha pequena, uma mini saia, um abajur, né? Que é pra alívio de peso, pra diminuir a massa do pistão, deixar ele ser mais fácil de balancear o motor e diminuir o atrito que acontece aqui entre o cilindro e a camisa do motor, né? Esse atrito aqui ele é diminuído se a gente diminuir a superfície e ainda aplica algum tipo de material de cor verde feito pela NASA ou pela Cosworth, né? Na saia do pistão, né? Pra diminuir esse atrito. Uh! Olha esse coletor que belíssima obra de arte, senhoras e senhores. Complexo, várias peças, né? A gente tem essa peça que é fabricada diferente dessa peça central, né? Isso aqui é um formato de coletor parecido com o F140 da Ferrari, né? Que tem essa peça no meio que é de alumínio e geralmente essa parte de carbono é vermelha, né? Mas lá é tudo de alumínio. Olha lá as válvulas, senhores. Um canal de arrefecimento, talvez aqui, né? Retorno de óleo, parafuso do cabeçote. Não parece ser assim um motor tão diferente dos outros, parece? Olha, dá uma olhada nas marcas de usinagem aqui pra fazer a geometria de câmera superior, a cúpula. Aqui a vela. Se isso aqui é a vela, eu tava certo em relação ao ângulo de injeção, mas cadê o buraco do injetor? Será que não é injeção direta? Não, tem que ser, já é injeção direta. Então, estamos falando agora da história da Cosworth. Olha lá, meu irmão, olha só. Vários montões. Falando da divisão das diferentes sessões da Cosworth, que são baterias, bateria. Então, são três divisões, a divisão de motor, todo mundo conhece, uma divisão de gestão eletrônica e uma divisão de baterias. Mas o módulo era a Bosch, a Bosch, eu acho. falando que a Cosworth é muito maior do que só os motores. Há os motores para os aéros espaciais também. falando do Valkyrie, que é uma obra de arte em relação ao carro, a conceito, a execução, a motor, e a Cosworth fez esse carro, o motor. Esse tem um ronco mais agulho. então ele está falando que o Valkyrie foi uma realização da Cosworth como empresa, eles perceberam um nicho de mercado ali e que ali eles podiam aplicar todo o seu expertise e de fato produziram motores com potências por deslocamento, taxa de potência por deslocamento, cavalo por litro, senhores, magníficos. Se acharam ali no mercado nessa área. Experiências na Fórmula 1, a estrutura cara que eles precisam ter lá. E nesse meio dos hipercarros, antigamente era o contrário, você fazia o motor na Fórmula 1 e trazia ele para o carro, certo? Ferrari F50. Então a Fórmula 1 era onde os recursos estavam disponíveis e aqui ele está falando que agora é o contrário, eles estão produzindo só para os carros. A Fórmula 1 já está meio longe aqui e eles estão produzindo motores aspirados maravilhosos ainda em 2024, senhoras e senhores. motores ingleses, motores ingleses, senhoras e senhores. Estou fazendo uma pergunta qual é a dificuldade em relação à produção de motores de baixa produção, né? como é que foi isso e tal. Falando da ligação que ele recebeu do Remark. Aí ele falou, o que é esse cara? Beleza, vou continuar ouvindo. Aí ele viu os sucessos que tivam com aqueles 2x12 do ponto 50 do Valkyrie e o Remark falou, eu preciso de algo no nível que vocês fizeram no V12 mais para um Bugatti. E sendo um Bugatti eu preciso de um nível maior, talvez com 4 cilindros a mais, mas na linha que vocês já estavam fazendo desse outro carro. e aí ficou claro que ele não queria um V12. No início não era um V16. Era para ser o VW16 antes do início, né? O W16. e ali eles perceberam que o... Eles pensaram um pouquinho nessa ideia do W16. Deixa eu dar uma ideia para ver o que eu consigo fazer. Ficou claro o quanto a configuração do W16 era muito fantástico e característica, o DNA do grupo Volkswagen. Não é uma arquitetura para um motor que gira muito alto e tem alta eficiência, né? E aí eles voltaram para o início. Então vamos... Em vez de ser em W vamos fazer eles em linha, né? E ele queria desde o início motor aspirado. que não precisava ser turbo. Estão fazendo aquela configuração dos motores antigos da Bugatti e esse novo, né? Resposta de acelerador que eu falei das borboletas individuais. Então eles estão falando que as frequências de admissão são tão importantes como as de exaustão e com o turbo a gente não consegue ter as frequências de admissão porque o turbo acaba virando um grande filtro, né? o barulho de admissão do T50 que tem o duto de admissão aqui em cima e você escuta toda essa reverberança do T50 aqui. Ninguém precisa de V16 ninguém precisa de V12 Ninguém precisa de V12 nem de V16 mas o mundo é um lugar melhor se a gente tiver esses motores. Que bela declaração senhores! E ali a gente pode botar a nossa alma a nossa a nossa paixão né? Putz, os caras estão na linha certa só digo isso senhores só digo isso talvez agora aquele vídeo do 911 GTS com turbina híbrida ficou tão pequeno agora, né? Agora está falando das portas borboleta, né? O ângulo de edro ele está falando do impacto da estética da questão do visual do drama que é um V16 portas borboletas ninguém precisa disso mas o mundo é um lugar melhor por causa disso dessas coisas esse é o chefe do desenvolvimento do desenvolvimento aí da Cosworth da Bugatti na verdade chamaram a Cosworth porque é o ápice do nível de competência e habilidade sem nenhuma dúvida eles mandaram o desenvolvimento do motor para a Cosworth então eles estão falando ah, mas não é mais um motor Bugatti pô, vale a pena essa troca? então eles ficaram nessa dúvida então eles decidiram manter o V16 o 16 cilindros como uma característica um DNA da Bugatti nesse projeto de novo nessa questão de por que a gente estava saindo do W e indo para o 16 uma coisa interessante que ele falou que tem a ver com a sequência de fogo falou em V odd V que é a sequência de fogo embaralhada então ele está falando aqui da sequência de fogo de ignição então ela pode ser even então even vem de par então a gente tem os 16 cilindros aí vem um pulso desse um pulso desse um pulso desse um pulso desse seria even depois ele falou de odd V que seria pulsos intercalados então pode ser assim pulso daqui pulso daqui pulso daqui pulso daqui pulso daqui pulso pulso daqui pulso pulso daqui isso seria um um embaralhamento né depois também ele falou também da outra configuração de W enfim da alma do motor do 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 essência né no final passado passado todas essas configurações eles valorizaram simplicidade baixo peso pra alcançar um alto nível de potência que é o V16 90 graus então esse é o ângulo ali que a gente tem do bloco e é o mais simples o mais voltado pra performance né quanto mais performance mais simples você quer que seja né W16 não dá e pelo que eu entendi é um V16 então não um odd V16 então provavelmente ele é equilibrado e os injetores são de injeção indireta senhores injeção indireta injeção indireta inacreditável em 2024 eu vi injeção indireta cadê sai daí sai daí eu estou embasbacado injeção indireta senhores por isso que a gente não viu nada na câmera de combustão então provavelmente a injeção está vindo pra cá assim ó é isso? ó a flauta é de alumínio mas e a linha? ó um sensor de pressão simples aqui outro aqui outro aqui o corpo é de plástico não é possível que a gente não viu o buraco lá dentro do valeu a pena ter ficado até essa parte do vídeo dá pra ver as borboletas no fundo provavelmente olha o tamanho disso mano olha o tamanho olha olha isso é parece aquelas montagens que os caras fazem cara o cara está do lado do motor aí o HDR estoura olha o tamanho disso senhores é super longo olha lá o sistema de sincronismo eu estava certo provavelmente vai ter aqui aí entra o cabeçote aqui aí a gente tem um comando dois comandos e na ponta a gente vai ter duas engrenagens que vão se ligar a esta engrenagem aqui então provavelmente eu vou ter uma aqui uma aqui ou às vezes eles fazem uma intermediária e duas aqui mas é assim que você desenha um motor para a eternidade senhores aqui linha de retorno de óleo aqui ó aqui provavelmente pressurização olha o tamanho dos motores cara V16s isso aqui é um áudio se eu não me engano posso estar enganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e olha os caras estão copiando a gente eles fizeram aqueles filmes aquele aro do filme isso aqui é o Top Gear copiando a gente a gente que faz esses negócios de slide aqui ó para quando põe foto de carro antigo isso aqui parece aquela curvinha de spa não parece? enfim né bela época hein isso aqui é copia nossa isso aqui é copia nossa olha lá é um Audi Auto Union é isso aí era Audi esse daqui é o ó eles copiaram a gente isso aqui eles copiaram a gente mano Cadillac Cadillac fez um V16 aí fez um uuuuuh garoto olha só o Cadillac V16 só que o coletivo não está equalizado americanos não é prioridade né vocês viram o vídeo do Dodge Viper ah o projeto Goldfish que é a base do meu motor certo aqui a gente tem um S seria o S50 que é o B56 que eu tenho mas com quatro cilindros a mais e o Paul Roche Paul Roche o Paul Roche que era o design que fez o motor da McLaren F1 inclusive lá o V12 eles transferiram o arrefecimento do carro para trás por isso que ele tem essas captações aqui de Ferrari de Testarossa e os radiadores estavam aqui no porta-malas do carro e é um motor V16 aqui que era o meu S50 mesmo estilo de cabeçote bloco pistões tudo igual o cara fez esse projeto Goldfish aqui na mesma época que eles estavam fazendo o motor da 1850 CS esse eu não conhecia olha ele aqui o carro bonito olha lá todos os conceitos não motores de produção o único V16 ah esse daqui era o na verdade era dois V8 juntos dois V8 de Lamborghini é o eu falei desse vídeo no vídeo da Diablo desse carro aqui esqueci o nome ele falou o nome põe aí embaixo o Ciseta V16 e isso aqui na verdade eram dois V8 de Lamborghini juntos uma espécie de ser a mesa bagunça bagunça e o o Marcello que desenhou as linhas desse carro que também era inspirações para um dos primeiros protótipos da Diablo era para sair olha aqui o para-choque da Diablo olha o para-choque da Diablo olha a linha de vidro da Diablo exatamente a mesma linha de vidro da Diablo com essa caída é uma Diablo só que com um motor ainda mais ridícula ele não acabou de falar de Diablo olha lá olha lá olha lá falei é dois V8 olha um aqui olha a outra aqui eram dois motores separados puta ingerção ainda caixa eletronic Bosch olha o warm-up aqui olha a bobina bobina individual ainda cabo de vela dois radiadores que bagunça só fizeram 13 então o carro de motor V16 mais produzido da história o Ciseta era 13 olha o virabrequim volta Deus livre nossa olha o formato dos contrapesos olha esse chanfro aqui né Jesus Cristo olha o contrapeso desse aqui como é que será a harmonia né do desbalanceamento olha olha você tem um de um jeito depois você tem um outro de outro jeito depois nada a ver o V12 é sempre a mesma coisa que você vê de um lado você vai ver nos 180 graus lá do outro o A60 não lembro agora quanto que é no V12 mas cada contrapeso com um jeito deve ser um harmônico todo bagunçado aqui né você botar 16 cilindros em linha assim outro italiano na Cosworth eles tinham que escolher entre o Lança Delta Integrale e o Cosworth o RS220 que era o dois carros a Cosworth fazia o motor do Ford assim como vários motores Ford e essa era a referência que ele tinha da Cosworth naquela época quando ele era mais jovem falando de novo da entrada no mercado dos hipercarros que a companhia se provou eles fazem o motor da Singer também né eles são o ápice o pinnacle o topo de linha da indústria automotiva mais que Fórmula 1 dá pra assumir isso e a indústria de luxo é um foco deles na parte de Cosworth é falado agora da indústria de relogioeira né da Suíça falando de relógios se você quiser um relógio moderno né você vai comprar um Casio ou um Apple Watch e o que que é luxo é desejo é vontade mas não necessariamente você precisa e o mesmo é para os hipercarros né por que que você precisa de um V16 por que que você precisa de um relógio com um turbilhão porque é legal porque ali é o ápice da criatividade né da execução da genialidade humana né um instrumento uma ferramenta que é é aquela coisa né uma faca né por que que você precisa de uma faca com ácido damasco com uma bitola maior não você pega uma faquinha daquelas da Tramontinha já tá bom você corta o que você precisa mas é talvez seja essa tara né que a gente tem por coisas né esse canal ele não é sobre carro senhor esse canal é sobre coisas e é isso que ele tá falando coisas né como que você deixa essa tampa esse esse abridor de de lata ainda mais sofisticado com mais funções com mais precisão né com experiências diferentes ao toque a é isso é isso que ele tava escutar os barulhos a experiência em escutar os barulhos né dirigir o carro numa serra numa pista num autódromo coisas que o o dinheiro não compra mais ou menos estamos falando de um Bugatti né engenharia como forma de obra de arte né imagina que daqui talvez a 100 anos a gente tem esses carros esses negócios na parede de um museu você vai lá hoje você vai ver a Mona Lisa no em Versailles lá no Louvre não bora ver um Bugatti muito mais legal quando eu vou no museu eu vou na parte de armas eu não gosto de ficar vendo tinta na tela falando da onde que eles se sentem em casa nessa parte dessas obras de arte de engenharia que são os motores que eles fazem e o quanto mais ousado melhor essa é a Cosworth inglesa aí tinha um austríaco inglês italiano enfim rasgando uma seda ele falou que é o motor com o som mais favorito dele enfim o agudo dá pra escutar no fundo dá pra escutar no fundo o agudo ó o filtro de partícula ficando tá vendo tem mais uma marcha não filtro de partícula deve estar filtrando muitas frequências aí senhores falamos demais mas uma coisa precisa ser dita aqui o Chiron tá contra a corrente talvez porque ele pode porque é baixa produção mesmo porque as legislações quando é de baixa produção ou de carros que se fogem da norma geralmente eles saem mais caros ele tem que pagar mais imposto não é um problema pra um Bugatti o Bugatti não tá preocupado com isso o cara a firma foi assumida pelo Rimac ele andou nadou contra a corrente botou um motor aspirado V16 de injeção indireta pelo que tudo indica pelo que eu vi lá dos componentes com o powertrain híbrido convenhamos se tivesse uma versão desse carro sem o powertrain híbrido ou se os caras foram geniais assim em criar algum tipo de sistema de desabilitação desse sistema pra que o motor de combustão e a transmissão ainda continuem a empurrar o carro daqui a 50 anos quando a gente não vai ter mais talvez o suporte né da marca vai saber se a Bugatti vai existir daqui a 50 anos vai que um powertrain de bateria desse carro aí tenha que ser substituído quem que vai fabricar isso o carro vai ficar parado por causa disso não talvez se os caras forem espertos eles falam pô vamos criar um sistema aqui não vamos falar pra ninguém mas vamos deixar um sistema aqui pra gente desligar isso e o motor a combustão ainda continua funcionando por que não é que eu estou viajando mesmo mas veja que o carro está indo contra a corrente porque o Bugatti tem isso o Bugatti tem essa questão de ser baixo nível de produção e ser timeless atravessar o tempo ser as joias da coroa da rainha vitória daqui a 300 anos a gente vai lá e olha o que nós temos aqui um turbilhão estou bem empolgado mesmo senhores esse aqui é o terceiro react que eu faço aqui pra vocês até o momento o melhor lógico que a gente tem outras marcas aí a gente tem a Corissega a gente tem a Pagani a Pagani ainda pra um outro pra um outro nível de obra de arte mas acho que a Chiron agora ela se descolou da Volkswagen né e tá produzindo uma coisa mais tá vindo mais pra esse lado do Pagani né não tanto pro lado do Chris Coniseg que o Coniseg também pensa as coisas é outro outro cara que merece os reacts aí nas próximas criações enfim senhores belíssimo carro carro pra entusiasta mesmo pra entusiasta é nada mal vem se vê no próximo tchau